A Polícia Federal anuncia agora que tem provas de esquema aí que ocorreu na Abin. A investigação sobre o esquema do Bolsonaro de espionagem na Abin está avançando rapidamente. O novo Procurador-Geral da República, Paulo Gustavo Rolene, né? Ele disse que viu corrupção ali do Ramagem, atual deputado federal, atual candidato do Bolsonaro, do Carlos e do Flávio Bolsonaro, para ser prefeito do Rio de Janeiro. Pivou aí da briga de família, que teve uma briga treta natalina entre Carlos Flávio e Michele Bolsonaro, que depois o Jair ficou do lado dos filhos contra Michele e depois disso o casamento de fachada deles implodiu. O Ramagem foi apontado aí como sendo alvo de corrupção e agora a Polícia Federal vazou matéria aí na Folha, vazou em alguns outros veículos, de que a Polícia Federal tem provas contra o Ramagem. O Ramagem disse que não, 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 olha, eu não sou nem investigado. É a primeira vez na vida que eu vejo um cara que não é investigado, mas já vazou na imprensa aparecer contra ele, dizendo que ele cometeu corrupção ali. Pra quem não sabe qual corrupção cometeu o Ramagem, Thiago, o que acontece é o seguinte, Ramagem pode não ser acusado diretamente do crime de espionagem, tá? O que a Polícia Federal descobriu foi o seguinte, o Bolsonaro, Jair Bolsonaro, tem a assinatura dele, o Bolsonaro criou por decreto um grupo chamado CIN, com C, C-I-N, que era um grupo de inteligência, era o Comando de Inteligência Nacional, que ficava dentro da BIM. Esse grupo, Comando de Inteligência Nacional, o CIN, eles contrataram um dos softwares espiões, chama First Mile. Ok, ali, por portaria interna ali assinada pelo Ramagem, só esse grupo poderia utilizar esse software espião. Eles sabiam de como esse software era invasivo, sabiam que era ilegal, tá? E aí, eles começaram a usar e acessar esse software espião. Ok, eis que a coisa vem à tona, viria à tona, e os responsáveis ali no CIN seriam demitidos. Então, o que acontece? Um deles foi e denunciou, pra eles se livrarem da demissão, um deles, lembre-se, gente, aliada do Ramagem, foi e fez uma denúncia interna na BIM, pra que ocorresse um PAD, que é um processo administrativo, que é um processo pra fazer uma investigação interna só na BIM, pra que ninguém saiba, nem Polícia Federal, nem Ministério Público, não, vamos investigar só aqui. Então, pra não vazar, eles fizeram essa investigação interna. Só que, enquanto isso, funcionários da BIM, que não estavam no CIN, começaram a acessar, começaram não, continuaram acessando o sistema. Então, o que acontece é que todo mundo acessava esse sistema. Não apenas quem estava lá no, nesse grupo de inteligência. E ali, o que a Polícia Federal recebeu de provas agora, sobre esse processo administrativo, essa investigação interna, é o seguinte, ó, é gravíssimo contra o Ramagem. O Ramagem, como chefe da BIM, ele agiu pra encobrir essa investigação, e pra que essa investigação não desse em nada. Então, primeiro, ele pegou esse processo administrativo, esse pádio, que pode causar em demissão dos servidores, e ele transformou num outro tipo de processo administrativo, que já não tem mais risco de demissão. Aí, ele arquivou o processo administrativo. E aí, ele sentou em cima da outra investigação. Ele falou, não, 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 ninguém vai investigar nada aqui. Ninguém vai poder saber disso. Por isso, o escândalo que viria à tona lá atrás, uns dois anos atrás, veio à tona só, ó, depois que o Bolsonaro nem era mais presidente. Porque chegaram pessoas novas na BIM e viram aquilo e falaram, ó, peraí, tem coisa errada, acionar a Polícia Federal. Se não, nem sequer saberíamos. Olha só o que fez aí o Ramagem. Agora, a Polícia Federal tem provas documentais, de documentos internos da BIM, de que, olha, ele como o chefe da BIM, atual deputado, aliado do Bolsonaro, ele encobriu quem cometeu o crime e ele possibilitou que o crime fosse cometido e depois encobriu quem cometeu o crime. Quer dizer, não tem como você falar que esse cara não está envolvido no crime. Então, se você vê, nossa, o que o Ministério Público pode ter contra o Ramagem, no caso a Procuradoria Geral da República, pode ter contra o Ramagem neste exato momento, Thiago? Eles já apontaram o crime de corrupção e tem aí possível crime de advocacia administrativa dele usar o cargo dele para influenciar aí, para mudar, para mexer os pauzinhos para que isso não fosse tornado público, principalmente antes da eleição, porque podia ser um problemão para o Bolsonaro se isso fosse tornado público antes e um problemão para o próprio Ramagem, que seria demitido da BIM. Isso poderia ser ruim para a candidatura dele. Lembremos, ele saiu da BIM em abril de 2022 para ser candidato a deputado federal. Então, poderia ser ruim para a candidatura dele. Isso poderia causar uma investigação na Polícia Federal. Ou seja, causaria problemas a ele. Ou seja, ele usou o cargo para salvar a si mesmo e ao Bolsonaro. Lembremos, tudo isso foi possibilitado graças a um decreto do Bolsonaro e graças a decisões internas na BIM do Ramagem. Os membros da BIM que estão presos, eles falaram o seguinte, olha, a gente não sabia que esse software estava sendo usado para espionagem, só a gente que utilizou, ele não era tão invasivo. Porém, a Polícia Federal tem e-mails de um dos braços direitos do Ramagem que está preso enviando para a empresa que vendeu esse software espião dizendo o seguinte, olha, a gente não tem mais acesso aos dados dos celulares da TIM, da operadora TIM. A gente perdeu o acesso. Então, imagina que eles compraram para poder espionar o celular de qualquer um. Então, esse software, ele entra no seu celular e aí ele vai enviar para essa empresa israelense a localização do seu celular ligado ou desligado em tempo real. Então, vamos supor que eles hackearam este celular e hoje eles querem ver onde está o Tiago. Pá! Envia a localização do GPS de onde estiver o celular ligado ou desligado. E se eu for daqui, viajei 100 quilômetros. Eles vão lá e vai aparecer. Estava aqui, agora está aqui. É isso. E eles estavam fazendo isso com dezenas de milhares de brasileiros ilegalmente. E aí eles perderam os dados da TIM. Lembremos, o Alexandre de Moraes tinha conta na TIM. Só aí uma coincidência, ou não. Aí o funcionário braço direito do Ramage mandou. Imagina, paguei aqui para ter todas as operadoras. Como é que eu vou espionar só três as operadoras? Quero espionar a TIM também. Não quero só claro, vivo e oi. Aí ele mandou um e-mail, a operadora disse que tentou várias vezes acessar o sistema da TIM, que não conseguiu ali acessar o sistema interno da TIM. E aí eles ficaram trocando e-mails ali, o cara bravo que não conseguia acessar os dados da TIM. Veja só, até um marketing aí para a operadora, ó. Essa não... Quem estava aí só foi espionado um tempinho. Depois de um tempo eles perderam. E aí o software parou de ser utilizado em determinado momento, porque isso viria à tona. E aí eles tinham que parar o crime. Porque se eles continuam, seriam presos em flagrante. O crime continuado, né, você vai preso em flagrante. Como é um crime que foi cometido meses antes, eles pararam, ou pelo menos pararam de maneira que ficava ali os acessos, aí eles estão, alguns respondendo em liberdade, né, respondendo ainda não, né, porque não começou ainda o... Ainda não são réus. Mas alguns sendo investigados em liberdade, outros aí cujos indícios são muito mais fortes, estão esperando aí a investigação acabar presos. Esses aí, até o momento, não se sabe se vão delatar ou não. É capaz que delatem, viu? Se delatar, ferrou para o Bolsonaro. Que são agentes que estão aí presos desde outubro. A gente ficou aí em Natal, Ano Novo. Falaram, ah, Thiago, não é muito tempo, né, novembro, dezembro, janeiro, três meses eles estão presos. Tá, o tenente coronel Cid demorou quanto? Demorou cinco meses para delatar. Esse pessoal aí, será que vai demorar quanto? Até que eles falem, olha, realmente teve espionagem, foi assim, 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 o chefe foi tal, não sei, o esquema começou com a ideia de não sei quem, será? Lembremos, o Bebiano, Bebiano, antes de infartar, o Bebiano foi no Roda Viva. No Roda Viva, o Bebiano delatou isso. Bebiano, Carlos Bolsonaro tentou montar uma BIM paralela no Planalto. 3 do 3 de 2020, tá bom? Aí o que aconteceu? O Bebiano morreu menos de duas semanas depois, ele infartou ou, alguns dizem, foi infartado. Você comenta aí, ele infartou ou foi infartado? Vamos ver o que pensam os plantonistas. Aí olha só o que diz o Bebiano. Um delegado da Polícia Federal participou da tentativa de montagem de uma agência brasileira de inteligência, a BIM, paralela, por iniciativa do vereador Carlos Bolsonaro. Questionado se o delegado seria Alexandre Ramagem, Bebiano disse, Eu lembro o nome do delegado, mas não vou revelar por uma questão institucional e pessoal. Não quis dizer se era o Ramagem ou não, mas não negou.